Números, capítulo 11, versículo do 31 ao 35. O Senhor envia codornizes. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, no raio de um dia de caminhada, durante todo aquele dia e aquela noite e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de dez barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes e ainda que ingerisse, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Quibrote-Ataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote-Ataavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou.